Olá, voltamos com a última parte do segmento 3D Max. Vamos agora renderizar. Eu vou fazer alguns ajustamentos já que a gente tem mais tempo aqui. Primeira coisa, eu vou alterar a luz para o outro lado. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Vamos renderizar esse quadro aqui para ver como é que está. Porque senão a sombra da aliança vai ficar na frente. Aqui está bom. Nós temos então esse movimento aí. E outra coisa, está muito rápido a animação. Eu vou selecionar essa aliança que tem os keyframes. Nós vamos fazer um procedimento aqui. É bom que você aprende também. Nós vamos dobrar o tempo disso aqui. Nós vamos dobrar o tamanho do timeline, mas nós vamos manter a animação ocupando metade do timeline. Como que eu faço isso? Através do comando rescaletime que você encontra nesse botãozinho aqui, que é o Time Configuration. Então você clica em Rescale Time e altera o End Time de 200 para o tamanho que você quiser. Vou colocar 400. Na hora que eu der OK, repare que a animação que ocupa esse espaço de 0 a 100 vai ocupar de 0 a 200. Então você nota. Nós temos 400 no final e 200 aqui. Eu dou OK. Então a gente tem agora uma animação mais lenta, que não tem problema. Nós queremos aí fazer uma abertura de 8 a 10 segundos no After Effects. Então isso vai ajudar. Então você vê que nós temos animação da aliança aparecendo mesmo, né? Mais ou menos da frame 80 até a frame 200. Então a gente vai renderizar só esse pedaço aqui, que é o que interessa para nós. A gente pode manejar o tamanho disso aí depois, lá no After Effects. E é o que nós vamos fazer. Então eu vou selecionar aqui de novo a vista da câmera. Eu vou abrir o painel de Render Setup. Então vamos certificar de que o tamanho da renderização vai ser 720 por 480. E nós vamos colocar aqui o tamanho da animação. Nós vamos colocar a range e vamos botar de 80 até 200. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é pedir para salvar um arquivo. A gente clica em Files. E eu já tenho essa pasta de JPEG aqui. Eu vou deletar ela. Eu vou criar uma nova para você poder acompanhar. Posso chamar do que eu quiser. Vou chamar de JPEG. E vou nomear alianças. Resta então escolher o formato que a gente quer salvar. Eu vou colocar JPEG. Você pode estar se perguntando por que não PNG, que é o que eu estou acostumado a fazer. Neste caso a gente não precisa de exportar transparência. Não tem nada a ser transparente lá na outra cena. Então a gente pode usar o JPEG mesmo, que ele tem uma compressão de arquivo melhor. Então eu vou clicar em Save. Ele dá o quadro de configuração. Você pode optar por uma qualidade melhor e um tamanho de arquivo maior. Ou uma qualidade menor. Você vê aqui que o File Size, eu nunca faço menos de 95%. Deixo mais ou menos aqui 94, 95%. Dou OK e pressiono Render. Então ele vai renderizando quadro a quadro. Nós podemos então fechar. E o trabalho agora vai ser feito no After Effects. Que vai ser um outro tutorial que a gente vai postar em breve para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado por enquanto. Um abraço a todos vocês. Aqui falou Bruno Maun para VFX Produções.